E uma equipe da TVNBR foi até Formosa, em Goiás, para ver como o programa Bolsa Família faz diferença na vida das pessoas. Vamos conhecer a Fernanda, que usa o benefício para ajudar no sustento dos três filhos. Fernanda mora com o marido, filhos e a irmã em uma casa alugada na cidade de Formosa, em Goiás. Há dois anos, é uma das beneficiárias do Bolsa Família. O marido é pedreiro, ela é dona de casa. A renda do casal é insuficiente para pagar as compras. Com a ajuda do programa, ela compra itens essenciais para os filhos. O Bolsa Família me ajuda nisso, na fralda, no leite, no pão, no café da manhã deles. A frequência escolar é uma das exigências para as famílias receberem o auxílio do Bolsa Família. Se a criança tiver entre 0 e 15 anos, precisa estar matriculada numa escola e cumprir 85% da frequência escolar, avaliada trimestralmente pelo governo. Além disso, é preciso manter o cartão de vacinação da criança atualizado.